Mais um ponto de saque, Thaísa vive um momento ímpar na carreira. Sacando e sacando bem de novo em cima da Juliana, vem um tapa na bola da Priscila. Macris bem, Karol Gattaz, levanta, é pra Rabadzieva, subiu o triplo. A bola tá viva, Juliana, Érica, é pra saída de rede, veio buscar na cobertura Thaísa. Macris, levanta, é pra Sheila, largou Sheila! 28 anos, 1 metro e 90 de altura, sacando. Karina, deu um tapa na bola, Rabadzieva buscou. Tem bola pra entrada de rede, lá no fundo em cima da Priscila. Juliana levanta na manchete, Karina dá um tapa na bola de novo. Macris, vem de novo com a Gattaz, explora o bloqueio, é ponto do Minas. Eu destaco agora uma opção tática diferente na equipe do Pinheiros, né? A gente percebe a Clarice, que é ponteira passadora. Macris teve aí a opção de buscar essa bola no corredor e foi muito feliz. Macris, outra vez insistindo lá na China com a Thaísa. Ter que buscar Pinheiros, bola devolvida de graça. Cobertura, Thaísa de novo, que pancada. Colou praticamente a Priscila no chão. Macris, com a Thaísa! Ponto de Minas! E também Minas abrindo quase 10 pontos de vantagem pra cima do Pinheiros. Substituição 5 em 1, né? Bota agora 3 atacantes em rede e sua levantadora no fundo de quadro. Macris levantou, deixou lá no degrau com a Sheila! E aí vem pro saque a Rabadzieva, eu vi ali a costa entrando. Rabadzieva sacando, sacando bem. Liara, um tapa na bola da Clarice e... Toque na rede. Toque na rede, fecha o primeiro set. Segunda passagem dela pelo Minas. Sacando a bola, deu aquela resvalada na rede. Sarah Ellen tentou salvar do jeito que deu uma crise. Foi lá pro fundo a bola, buscou bem a Sheila. Priscila, vem lá, paralela, mandou, tentou explorar o bloqueio. Ponto do Minas, bola fora! É, até teve uma tomada de decisão inteligente agora a Pri, né? Vai você, vai você, vai você, vai você, Vasily. Na vaga da Erika, novamente enquadra no time do Pinheiros. Teve ataque lá de fundo do meio, Rabadzieva levanta ali, a ara pra Clarice, sobe o duplo, explora o bloqueio. É ponto do Pinheiros. Foi a bola da Clarice, a bola tava lá dentro do 3 metros, ela teve que angular ali o ataque, encontrou. Ela aqui inclusive já jogou pelo Pinheiros. Sacando lá em cima da Priscila, a Liara levanta, é pra Karina. Em cima da Leia, bola de cheque da Paracatu. Ponto do Pinheiros, 9x6. E sobrou essa bola de cheque limpinha, limpinha pra Paracatu. Agora tá aí, iniciando a segunda parcial do segundo set, uma pegada muito igual à equipe minasthenista. Liara, faz o toque, vem pra Clarice. Macris consegue dar uma espalmada boa. A costa, tentou a diagonal curta, não passou do bloqueio da Karina. É ponto do Pinheiros. Veio bem na composição do triplo a Karina agora, percebeu que era a única opção de levantamento, né? A Thaísa que levantou, sobrou ali alta essa bola. Pro Gurja. Saque lá da costa, lá no fundo do quadro. A Paracatu tentou passar, não passou pela Thaísa. Levantou bem na manchete, é pra Karina. Largadinha venenosa, um tapa na bola da Thaísa pra levantar. De volta de graça pro Pinheiros. Liara, vem! Rápida de meio com a Paracatu. Que vai pro saque do set point do Minas. Levantadora no lugar da Macris. A recepção do jeito que deu lá da Saraela. Em Liara, levantou Juliana, vem bola com a Karina. Teve que buscar do jeito que deu a Sheila. A costa, que pancada da costa! Ponto do Minas, fecha o segundo set, 25 a 22. Fazendo um jogo excelente. Saque da Macris. Bola com a Paracatu de novo. Tentou buscar a costa. Tá viva, devolveu o Rabadzeva. Liara com a Paracatu. Não passou do bloqueio da Thaísa. Mais um ponto do Minas. Voltar, né, pra segunda passagem do Minas foi mamãe. E estava jogando na Turquia antes disso, né? Liara, Saraelen. Mais uma China que ela consegue engatar pra uma cravada. Bem demais a Saraelen. Estou atacando a bola na rede. 25 anos, 1,70m. Bruna Costa sacando pro match point do Minas. Vem bola no tapa. Bruna Costa bem na proteção. Thaísa é pra maior distância. Tem tapa na bola. Salvou a Paracatu. Liara lá pro outro lado. Clarice. A bola tá viva. Bruna Costa levanta. É pra Bruna Honório. Ponto do Minas. Pra fechar o jogo. 3,7 a 0. 25 a 17. 3,7 a 0. 3,7 a 0. 3,7 a 0. 3,7 a 0. 3,7 a 0.